Hoje é dia de... FESTA DO PIJAMA! Mas Maria Clara, o que a gente faz na festa do pijama? Como assim o que a gente faz? A gente brinca muito, come também bastante coisa deliciosa e dorme todos juntos! Ah, entendi! O que vocês acham da gente começar a nossa festa brincando? Eu tinha mais ideia! Então vamos brincar de dançar! Eu adoro dançar! Eu também! Solta o sol de game! Ah, eu vou assistir alguma coisa! Dançar me deixa tão cansada! Olha o sol! Tá muito quente, hein? O céu está tão lindo azul! E o sol está muito quente! Então, te peço por favor! Proteja sua pele! Passe o protetor! Dança, balança! Passe o protetor! Pera aí! Cadê a madrinha? Madrinha! Madrinha, por que você não está brincando? Ah, Maria Clara, é porque eu fico muito cansada! Eu prefiro ficar aqui, ó! No meu tablet! Mas agora não é hora de estar no tablet! Festa do pijama é pra brincar! Eu gosto de computar pra festa do pijama! Tem que brincar! Não pode ficar um tablet! É, crianças! Vocês têm razão! Vamos brincar! Eba! Eba! Passe a balança! Passe o protetor! Passe o protetor solar! Olha o sol! Tá muito quente, hein? Olha o sol! Tá muito quente, hein? Foi muito divertido, né, madrinha? Oh, se foi! Agora eu quero comer uma confuminha! Não se preocupem! Eu vou lá buscar o nosso leitinho! Eba! Hum, nham, nham, nham! Aqui está! Quem será que vai abrir pra gente, então? Eu abro! Ei, espere! Mas por quê? Nós temos que lavar as mãos! Não pode comer com uma mão chusta! Só hoje não tem problema! Faça essa batata pra cá, madrinha! Não pode ir mais à casa! Está do pijinho na barriga! É verdade, vocês têm razão! Regra de conduta para crianças na festa do pijama! Temos que lavar as mãos antes de comer! Então vamos lavar nossas mãozinhas? Vamos! Agora sim, as nossas mãos estão limpinhas! Vamos comer? Vamos! Pai, Maria Clara, nós já brincamos, nós já comemos, agora me deu um soninho! Pai, Maria Clara, eu também, madrinha! Então, crianças, cada um pra sua barraca, hein? Tá bom, madrinha! Boa noite! Boa noite! Tá bom! Boa noite! Essa é minha! João Pedro, essa barraca é minha! Vai pra sua barraquinha! Não, Pima! Essa barraquinha é minha! Vai, paço! Mas eu tô na minha! Essa é minha! Você que vai pra sua! Vai, vai! Essa barraquinha é minha! Brigando? Crianças! Regra de conduta para crianças na festa do pijama! Não pode brigar com o coleguinha! Oh, oh, madrinha! Oh! Nos desculpa! A gente não vai mais brigar! Vamos dormir nós dois nessa barracona? Sim! Então vamos deitar em nosso caminha que eu deito aqui na minha! Boa noite, Pima! Boa noite, João Pedro! Uuuuuh! João Pedro, João Pedro, você escutou esse barulho? Sim, eu escutei! Será que são fantasmas? Será que João Pedro quer só a sua mamãe? Sim! Vem pra cá! Uuuuuh! Uuuuuh! Madrinha! Mamãe, não pode assustar a criança! Regra de conduta na festa do pijama! Vai que a criança tem muito medo! Igual eu! É mesmo! Me desculpem, crianças! Essa não é uma brincadeira legal! E ali, galerinha, vocês também têm medo de... Barulhos! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Vamos dormir? Vamos! Cada um pra sua barraca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.